Fala galera do YouTube, tranquilo com vocês? Até bem com mais uma gameplay aqui pro canal pessoal e hoje a gente vai tá gravando o World of Tanks um jogo que particularmente pra mim parece ser muito louco mas eu nunca joguei ainda, só vi alguns vídeos sobre algumas coisinhas mas bem pouca coisa mas realmente tenho interesse de testar, de jogar e tudo mais vou trazer aqui, deixa depois aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Também não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like seguir na Twitch TV e nas redes sociais todos os links que vocês encontram aí na descrição do vídeo, beleza? Então vambora pessoal World of Tanks, vamos lá pra batalha Siga as dicas para concluir a missão Certo Vamos acabar com eles Torre e controles de mira Entendi Controles de veículo WSD pra gente andar O jogo parece bem bonito, bem legal Cara, eu nunca joguei esse jogo, mas eu tô adorando já, mano Nem comecei, tá ligado? Eu tô adorando o game Mire no veículo inimigo e atire Boom 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 Nossa, esse foi bom, esse tiro foi bom Boom Nossa, tem uns bem longe Boom 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 Será que é fácil assim no online também? Plinagem inimiga variada Esse foi também, vambora Uhul Tô curtindo Esse aqui tá atirando de volta, mano Então quer dizer que você é mais perigosão Eu já entendi que o negócio é atirar E andar enquanto ele recarrega, tá ligado? Plinagem inimiga variada Parece que essa é uma boa estratégia Toma, falou E aí? Todos os veículos inimigos destruídos Como se tivesse sido algum tipo de desafio, né, pessoal? É, desafio foi Mas bem naquelas, né? Bem... Beleza Então vitória A gente vai continuar aqui Prêmio X Parece um tipo de tanque ali Que a gente ganhou como prêmio Vamos ver o que é mais, né, meu velho? Vamos ver o que é mais Atualizando a garagem Não sei qual era o desafio Bom, pelo que eu tô olhando do mapa Eu quero ir pela esquerda Eu quero ir bem por lá, ó Não quero ir pelo meio, não Aqui no meio é certeza que é onde a treta vai rolar É onde a galera mais vai prestar atenção também Como a bandeira deles tá mais pra direita do que pra esquerda É capaz deles irem mais pro lado direito também Então eu vou totalmente pela esquerda Calma aí, meu velho Não vai bater em mim Eu vou passar lá pela direitona, pessoal Tô só olhando o minimapa aqui embaixo de mim Que a ideia é eu passar lá pela direitona Vamos ver o que vai rolar Depois me diz aí, pessoal Se vocês gostaram desse jogo Se ele é muito parado Eu achei ele um pouco parado, sinceramente Eu gosto de jogos um pouco mais rapidolentos Mas depois diz aí o que vocês acharam Vambora, mano Eu vou indo por aqui mesmo Estrada de ferro, tanque, anda bem Ferro com ferro, né, mano? Nós anda bem Vambora Aqui, ó Dá seta pra entrar pra direita aqui Vambora, ó Estamos passando por trás dos prédios Cara, nem viram a gente, ó Nem viram Já tô olhando no minimapa onde tem gente Vai ter gente nessa mesma rua que eu tô aqui, ó Lá embaixo Só que eu tô só passando por eles aqui, cara Não tô nem me preocupando Passei já Eu não acho que alguém tenha me explotado Devem tá ocupados trocando tiro lá Eita, caramba Esse vai morrer rapidão Esse vai morrer rapidão Vai morrer rapidão Blindagem inimiga atingida Ele me deu dois tiros Vai morrer Vai morrer Ele não tem nem o que fazer Um já foi Tem mais uma série de inimigos aqui na frente E agora, eu capturo Ou sigo a tentação Eu vou seguir a tentação Na moral Vou tentar matar esses caras Vambora Vamos indo assim, ó Eu acho que tem um que tá voltando aqui, cara Não sei Não posso ter certeza disso Eu vou aqui mesmo Vou pegar os caras de costas Aqui do lado direito, ó Essa é a ideia, time Essa é a ideia Meus parceiros tão tudo mortos Eu nunca sei se eles tão mortos ou não Ah não, tão vivos Beleza Eu tô sendo um costinha safado, véi Só que o costinha safado vai No lobo solitário da vez Tá ligado? Vamos dar uma recuada Enquanto recarrega Tem mais gente aqui pra direita também Bom, ele recuou Então, beleza Toma Perfuramos ele Opa Eu vou tentar colar No cara da esquerda aqui Porque eu acho que eu Ih Não vou não, não vou não Deixa quieto Ui, 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 ui Cara, eu tô numa posição Péssima Só se eu atravessar Pra aquela casa ali Exatamente o que eu vou fazer Eu posso tomar um tiro Da minha direita Mas eu vou tentar Me esconder bem aqui Vou tentar lutar Com esse cara ali Bom, meu time já meio que avançou Ali pela esquerda Então eu vou avançar aqui pela frente Ó, o cara deu uma boa recuada Eu vou avançar aqui pela frente Então Vamos ver o que vai rolar Ele com certeza sabe Que eu tô avançando por aqui Por causa da barulheira Perdi o tiro Meu, sério Ah tá Toma Eu acho que eu errei ainda o tiro Vou ter que recuar muito forte Recuei fortíssimo Eu tô muito mais danificado do que ele O que me preocupa com certeza Ele vai querer me flanquear ali por trás Então eu tenho que entrar Eu entrando aqui Eu consigo de repente ajudar meus amigos Contra os caras ali, ó Eu acho que ele foi pra minha direita aqui Então eu vou virar pra esquerda Acho que ele tá tentando me flancosificar Ah, ele me viu Agora da noz Vou atravessar pra cá O mais rápido possível Pronto Travessado Tá atravessado Vamos ver A gente vai ganhar, cara Certeza quase Obviamente não tem como eu ter certeza De uma coisa que não é Enfim Vamos ver Ó Ó Atingimos o inimigo Se lascou esse Se lascou Já era Morreu Aquele ali já foi Só tem mais um aqui pra minha esquerda Parece É aquele doido lá Não sei se ele tá lá ainda Tá, ó lá Errei o tiro Calma aí Que a gente precisa acertar esse tiro Toma Acertei bem Foi um bom tiro Vamos ver Bom, eu tô na sua bandeira, amigo Se você não tentar me tirar daqui Eu vou ganhar Ó Tiro preciso Tiro preciso Ele não sabe nem o que tá atingindo ele, eu acho Não sei Toma Só mais um eu mato Já foi E tem mais um só vivo Agora não sei pra onde Eu tô capturando a base inimiga aqui É, pessoal É um joguinho Da hora, tá ligado? Mas é um jogo pra jogar Quando a gente meio que tá com sono Eu achei Não sei se tem um modo competitivo Mais treta Que tem que comunicar com o pessoal Deve ter algo nesse sentido Mas fora isso É um jogo que eu acho que eu jogaria Quando eu tiver Um pouco mais com sono Pessoal O vídeo de hoje foi um pouco mais curto Porque eu precisei cortar bastante parte aí É um jogo que eu comecei a jogar agora Não sei se eu vou continuar jogando ou não Vai depender muito Do feedback de vocês De qualquer forma Muito obrigado quem acompanha até aqui Um abraço Não deixa de se inscrever Quem não fez isso ainda Até o próximo vídeo E fui Falou